Fala turma, eu estou com o Guilherme Silveira, cofundador da Alura e agora a gente vai fazer uma aula de Machine Learning. E o Gui me falou antes de a gente começar, quando a gente estava conversando aqui, que essa é uma das aulas mais populares quando uma empresa contrata a Alura para fazer essa aula, para dar um bootstrap na empresa, para dar uma inicialização e bater a vontade de todo mundo começar a usar Machine Learning dentro da empresa. Então, o material que a gente vai ver aqui é um material bastante legal, bastante rico. e eu considero isso um belo de um privilégio aqui do canal. Então, Gui, tudo bom meu caro? Tudo bom, beleza Filipe, vamos lá. Posso sair mandando aqui? Mano a massa! Já vou... Ah, mas isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, Gui. Machine Learning, para quem está de fora, eu imagino que seja a mesma coisa para muitas pessoas que estão vendo o vídeo também. Dá uma assustada do tipo, poxa, a gente vai conseguir fazer Machine Learning de verdade aqui dentro desse vídeo hoje? A gente consegue, tá? E primeiro com alguns exemplos de dados que eu vou criar para que a gente tenha uma simulação, um exemplo que funcione. E depois com outros exemplos de dados que vão se assimilar mais com a realidade de empresas. Mas é claro, a gente não vai estar implementando a matemática por trás do aprendizado de máquina. Então, se a gente quiser, a gente pode estudar isso também, sem problemas. Não tem problema nenhum, aprender a implementar a rede neural. Super possível. A gente tem curso, inclusive, disso. Não tem problema nenhum. Mas realmente, para a gente ver em 15 minutos a coisa funcionando e implementar juntos, aí a gente utiliza bibliotecas que fazem isso para a gente. Show! Então, partiu! Vamos lá! Então, para começar, a gente fecha aqui, dá um no thanks aqui para o Google Colab e põe o nome nisso daqui. Então, sei lá... Introdução à Machine Learning. Espero que eu possa aumentar essa fonte um pouquinho. E vamos lá! Então, eu vou pegar um exemplo que a gente conversou lá para trás nos primeiros vídeos dessa playlist em que a gente falava... Olha, como que uma criança aprende se um animal é um porco ou um cachorro? Lembra que eu fiz umas perguntas maldosas do assunto? Com certeza! Então, a ideia é essa. Eu vou tentar representar um porco e um cachorro com algumas características e ver se um algoritmo é capaz de aprender o que é um porco e o que é um cachorro. Então, por exemplo, eu vou pegar um porco, porco 1, e vou defini-lo como sendo três características diferentes. Se ele tem pelo longo... Então, a primeira característica é se ele tem pelo longo, tá? Então, é um se ele tem pelo longo. É zero se ele não tem pelo longo. A segunda característica é se ele tem perna curta. Um se ele tem perna curta. Zero não tem perna curta. E a terceira característica é se ele faz a UAU. Se ele faz a UAU, um. Se ele não faz, é zero. Três características. Super válido! Então, eu tenho um porco que, por exemplo, ele não tem pelo longo, ele tem perna curta e ele não faz a UAU, tá? Então, o meu problema, o problema que eu vou ter vai ser... Eu tenho diversos animais... Tenho diversos animais, por exemplo, um cachorro que não tem pelo longo, tem perna curta e faz a UAU. Então, eu tenho vários animais e eu quero classificar esses animais numa classe A ou B, numa classe zero ou um, numa classificação binária, que chama esse problema. Então, é um problema clássico de machine learning, classificação binária. Poderia ter classificação mais do que binária, uma classificação em várias classes. Se esse e-mail é de venda, se esse e-mail é do comercial, se esse e-mail é jurídico, se esse e-mail é técnico... Talvez eu explico que venha daí a grande escala da inteligência artificial, porque um ser humano... Assim, fica fácil analisar o que é um porco ou um cachorro nessa dimensão aqui. Mas quando começa a misturar muita coisa, muitas dimensões, muitas classificações, o cérebro não começa a dar conta. É aí que a inteligência artificial começa realmente a mostrar a sua força de alavanca? Com certeza, pode ser um dos motivos, porque o relacionamento entre essas variáveis e a classificação, o ser humano seja incapaz de perceber... Então, esse é um motivo... Então, eu vejo que três... Aqui eu tenho três variáveis e eu tenho uma variável aqui proposital para que fique fácil para a gente, ser humano, tentar identificar se é um porco ou cachorro. Mas no mundo real, para saber se uma pessoa vai fraudar ou não vai a um sistema, é uma fraude ou não é... Para saber se uma pessoa vai pagar um débito ou não vai... Para saber se uma pessoa vai ter dificuldade em um curso ou não vai... Eu tenho um monte de variável e não é óbvio o relacionamento entre essas variáveis e se a pessoa vai ou não vai passar em uma prova, sabe? Não é óbvio isso. Então, aprender esses relacionamentos é uma coisa que o Machine Learning é capaz de fazer que a gente pode ter certas dificuldades, podemos ter, não quer dizer que vamos ter... E o outro é o volume mesmo, se eu tenho 10 animais para classificar, beleza! Chama um especialista de animal para classificar. Agora, no momento que eu tenho um bilhão de imagens para classificar... Boa sorte, não adianta sair contratando especialista que é financeiramente inviável. Justo. Então, são dois motivos importantes. E esse é um tipo de classificação, tem outros problemas... Regressão, agrupamento, diversos outros problemas que o Machine Learning também ataca... Inteligência Artificial, etc. Vou descrever outros porquinhos aqui. Um outro porquinho que também não tem pelo longo, tem perna curta e um porquinho que faz au-au. Tem um porquinho que faz au-au. Procura que você vai achar. Vai ter, entendeu? Não tem como. É estatística, algum porquinho no mundo faz au-au, entendeu? Tem muito porco, não tem como algum não fazer. Porquinho fake news. É, algum deles faz, entendeu? Você conversa lá com ele e faz alguma coisa que ele... Sai um au-au ali. Um, um, um... Então, eu tenho três cachorros e três porcos, tá? E o que a gente fala é, a gente separa isso daqui e a gente quer treinar, que nem a gente treinava criança, né? Eu tenho uma criança, a criança olha esses seis animais. Então, esses daqui são os meus animais, né? São... É o porco um, o porco dois... Opa! Porco dois, porco três, cachorro um, cachorro dois e cachorro três. Então, eu tenho três, seis animais, tá? Que poderiam ser os meus itens, as minhas... Seja lá o que for, né? O que a gente tem para classificar. Então, como isso daqui a gente vai usar para treinar a minha criança, o meu filho, a minha filha ou o meu algoritmo, a gente chama isso de treino, tá? É o meu treino. Então, esses são os meus dados de treino. Mas os dados de treino para treinar o meu filho e minha filha, não adianta ter só as características de um porquinho. Eu tenho que dizer para o meu filho ou para a minha filha ou para o algoritmo qual desses seis é porco e qual desses seis é cachorro. Então, eu também preciso falar as classificações. Eu vou chamar o porco de um e o cachorro de zero. Então, três uns, três zeros, né? Então, o porco um é um, o porco dois é um, o porco três é um, o cachorro um é um, o cachorro um é zero, o cachorro dois é zero, o cachorro três é zero. Então, é comum nesses algoritmos, tá? É uma abordagem, não significa que é a única maneira de fazer classificação binária, é você ter aqui os seus dados de treino, né? E as classificações que você vai usar para esse treino, tá? Como isso daqui... Então, só para esclarecer. Esse um, 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 zero, 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 que está aqui embaixo em classificações, eles não têm... Eles têm a ver com certeza, mas não tem nada a ver com o zero, um, um, zero dos dados lá de cima. Isso, nada a ver com os de cima, né? O que é zero, um significa zero, cachorro, um, porco, né? Assim como esse zero, um aqui, não tem nada a ver com esse zero, um aqui, né? Esse zero, um aqui, o terceiro zero, um do cachorro, quer dizer au-au. Esse zero, um aqui quer dizer perna curta, não tem nada a ver um com o outro, né? Só tem a coincidência de estar na mesma linha, portanto, pertencer ao mesmo animal, né? São as features desse animal, né? Desse animal. Cada uma dessas colunas é uma feature, né? Que é uma característica que a gente tem aqui, que poderia ser binária, como essas. Mas poderia ser um número maior, até mesmo não inteiro. Poderia ser o tamanho, metros quadrados de um apartamento, 147.35. Poderia ser um texto, poderia ser várias coisas, tá? Pode ser várias coisas, então não precisa ser zero ou um. Claro, cada tipo de variável, né? Que a gente tem aqui, faz au-au, não sei o quê, não sei o quê, vai ter um tipo de tratamento diferente, né? Então, variáveis binárias como essa, a gente consegue direto. Uma variável categórica, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Isso, que são estados ou distrito federal, tem várias categorias. Então, é um número finito de categorias. Então, tem outra maneira de trabalhar tudo isso, a gente vê em cursos de preparação dos dados. Preparamento, bizarro, né? De preparação dos dados ou de como extrair essas features aqui, como trabalhar elas. Faz todo sentido. Então, a gente tem essas três features, seis itens que a gente vai classificar no treino, né? Eu chamo de treino e classificações. Só que o que eu quero é ter uma criança, um filho, uma filha ou um algoritmo, que eu vou passar para esse filho, filha ou algoritmo todos esses porcos e todas essas classificações e o que eu quero depois para esse meu filho, essa minha filha ou esse meu algoritmo é perguntar para ela assim, e aí, esse animal é um porco ou um cachorro? E aí, meu filho ou filha falam zero ou um, né? Cachorro ou porco. Então, o que a gente quer, no final das contas, a gente quer alguém, né? Um ser humano ou uma máquina, que seja uma função matemática, que recebe três variáveis, né? Recebe x, y, z, seja lá o que for, né? Esses três números, zero ou uns, e devolve ou um zero ou um. Então, o que a gente está procurando aqui é uma função que mapeia isso daqui, tá? Isso daqui, nisso daqui. Que mapeia três variáveis em um zero ou um. Três variáveis em um zero ou um. Três variáveis em um zero ou um. É isso que eu quero do meu filho, né? Eu mostro três variáveis para ele, se tem pelo longo, se tem perna curta e se faz au-au. E eu quero que o meu filho diga zero ou um. Isso é a definição de uma função matemática que recebe x, tá? Recebe x e devolve y. Então, o nome tradicional aqui é de treino x, tá? Ou em inglês, tá? Treino x e treino y. Então, x é o que eu vou dar para o meu filho, e y também vou dar para treinar o meu filho, o algoritmo. Mas já vou falando para ele assim, olha... Isso daqui, esse porco, essas três variáveis aqui estão ligadas com esse. Essas três com esse, essas três com esse, essas três com esse. E aí, meu filho teoricamente aprende alguma coisa. Tudo bem até aqui? Perfeito, perfeito. Vamos escrever o código do meu filho ou da minha filha, né? Então, vou usar uma biblioteca que já existe, tá? O Scikit-Learn. O Scikit-Learn tem uma implementação de um algoritmo que, em uma variação, tem vários algoritmos, eu vou pegar um simples de propósito, que é o LinearSVC. O LinearSVC, então, ele é um modelo, tá? Eu vou chamar ele aqui, vou criar esse meu modelo. É como se fosse um cérebro vazio. Pensa num cérebro vazio que não foi treinado ainda. E eu falo para esse modelo se adaptar, para tentar encaixar esses dados na cabeça dele. Então, encaixa esses dados do treino x e do treino y, né? Faz um fit desses dados dentro do teu modelo, dentro do teu cérebro. E agora, o meu modelo está treinado. Então, eu vou rodar aqui, né? Como a gente fez para rodar nas outras aulas, ó. Eu tenho aqui um modelo treinado. Ele está falando, olha, você tem um LinearSVC. Beleza, agora eu vou pegar um animal misterioso. Um animal misterioso. O meu animal misterioso, ele tem pelo longo, tem perna curta e faz au-au. É um cachorro. Você acredita que é um cachorro. Eu também acredito que é um cachorro, né? Eu também acredito, é verdade. O que o modelo vai predizer para a gente? O que ele acredita que é esse animal misterioso? Só um cuidado, aqui do jeito que eu estou passando, eu estou passando um único animal. Mas o predict recebe uma lista de animais, então eu tenho que colocar dentro de uma lista. Só um cuidado para não receber um erro aqui. E ele devolve para a gente uma lista de previsões. Como só tem um animal, uma única previsão. Zero. Zero era cachorro. Então, acertou. Nesse caso, acertou. Nesse caso, acertou. E a gente poderia, claro, fazer uma série de animais. Eu poderia criar vários animais aqui. Por exemplo, o misterio1, que é 111. O misterio2, que é 110. E o misterio3, que é 011. E aí, a gente coloca que o testeX são esses três animais... Desculpa. Aliás, eu coloquei treino lá ou coloquei teste? Treino, tá certo. Então, o meu teste agora é testar esses três animais. Até porque entra aquela questão que a gente tinha falado antes. Lá naquele primeiro vídeo, eu falei... Ah, eu acho que eu falei. Ou eu não falei. Não lembro se eu falei ou não. Então, falamos agora. É muito... Acho que a gente comentou assim. É muito bizarro eu treinar com um porquinho e depois te perguntar esse animal o que ele é. Então, repara que o cachorro111, a gente já tinha treinado. Eu já tinha mostrado para o meu filho que o 111 era um cachorro. Se eu mostro o mesmo cachorro para o meu filho, existe uma chance do meu filho simplesmente decorar. Aquele animal é um cachorro. E não aprender. Sabe? Ele não aprendeu. Ele só decorou. Então, quando você está passando exatamente os mesmos valores de treino para o teste, para validar se ele adivinhou, aqui eu estou validando se ele adivinhou com o mesmo animal que eu treinei, pode ser que o algoritmo tenha só decorado, que não é legal. Então, a gente vai treinar com vários exemplos. Estou treinando com vários exemplos aí. E o meu teste, o que eu sei de verdade, eu sei que o primeiro é um cachorro e os outros dois são porcos. Eu sei. Então, isso daqui é o que eu sei. E agora, o que eu quero fazer é calcular todas essas previsões. Previsões, modelo, predict, o teste. E vamos ver as previsões. Opa! As previsões. E as previsões foram 0, 1, 0. Quer dizer, acertou só os dois primeiros. Como ele acertou só os dois primeiros, a gente pode calcular essa taxa de acerto. Como eu falei, a gente está usando a SKELEARN. O SKELEARN vai ter tudo isso para a gente. Um monte de medida, de métrica. Como, por exemplo, a taxa de acerto. A taxa de acerto é o que a gente chama de acurácia. O quão certo é a acurácia. Mas isso é uma coisa interessante da acurácia, porque eu acho que às vezes a expectativa que alguém tem de Machine Learning ou do computador é às vezes colocar um peso muito maior no computador do que no próprio ser humano. Tipo, o ser humano pode errar. É ser humano, o ser humano erra. Mas computador não. O computador tem que ser perfeito sempre. Isso é uma realidade ou, pelo que eu estou vendo, nada a ver? Então, aqui lembrando que esses aqui são dados aleatórios... Não são aleatórios, são criados propositalmente para a gente ter esse resultado, para a gente ter isso de exemplo. Mas na vida real... Na vida real, a maior parte das coisas que a gente for fazer não vai dar certo de primeira. Se dá uma taxa alta, por exemplo, essa taxa de acerto, você testou 100 valores, você pegou 100 que você não tinha treinado e testou. E desses 100, você acertou 97. Aí você fala, nossa, minha taxa de acerto é 97 no que eu nunca tinha visto antes. Animal. Provavelmente a gente errou alguma coisa no caminho, porque a gente não chega em taxa de acerto de 97%. Sério? Não, nunca. Na regra é nunca. Interessante. Nunca. Se chegou em 97 logo de cara, provavelmente a gente errou alguma coisa. Existe algum número que a pessoa possa basear, tipo, putz, estou longe para ruim ou estou longe para bom? É difícil, mas existe uma sacada sim, existem algumas sacadas. A gente mostra isso um pouco mais para frente, mas eu vou citar agora porque é super importante que você citou. Então, como é que eu meço se o algoritmo foi bom ou foi ruim? Deixa eu chamar esse Accuracy Score aqui só para a gente ver o resultado dele. Quero comparar com o que eu sei, que é o teste Y, as previsões. As previsões que eu tive. Eu podia imprimir isso daqui bonitinho, com porcentagem, etc. Então, ele está me mostrando que eu acertei 66%. Duas de três, 66%. Então, 63% é bom ou é ruim? Não tenho ideia. Olhando assim, e 66% de fraude, é bom ou é ruim? Só olhando o número. Vai depender do assunto, né? Primeiro vai depender do assunto. Então, por exemplo, a taxa de detecção de AIDS, 50% está bom ou está ruim? Provavelmente está ruim, porque você não quer falar para as pessoas que ela tem uma doença que muda o comportamento, o dia a dia da pessoa e precisa ser tratada, etc., quando ela não tem. Ou falar que ela não tem quando ela tem. Então, por exemplo, numa questão de doença, é super importante o falso positivo e o falso negativo. Tem coisas que você quer tomar muito cuidado e essas taxas são super importantes, que sejam altas. Em outros lugares, imagina que o ser humano é incapaz de detectar se uma estrela tem planeta ao redor dela a olho nu. Mas se o algoritmo... A gente é incapaz, certo? Se olhar, você não é capaz, ponto. Mas se você tiver mais dados, talvez sim. Então, a taxa de acerto nosso é zero, ou talvez 50%. Sim ou não, se 50% você chuta aí, talvez fosse 50% ou algo do gênero. Dá para chutar essa também. Mas a taxa do computador é 55%. Maravilha! Então, o que costuma ser usado como base é que o algoritmo tem que ser melhor do que um ser humano. Pelo menos melhor. Porque se ele não for melhor que um ser humano, é lixo, não serve para nada. É claro, tem a questão do custo, de novo. Talvez seja muito custoso pedir para um ser humano fazer essa tarefa. E aí, você pede para a máquina, mesmo que a taxa de perfeição não seja, de acerto, ou outra métrica que você esteja usando, não seja equiparável a um ser humano. Mas, eventualmente, é uma decisão de negócio sobre o que fazer, não é só técnico. Isso. Por um lado, é de negócio, que é isso que a gente está discutindo. E por um outro lado, existem algumas medidas básicas que a gente pode usar. Se você pegar no mundo, ou na sua base de dados que você tem, se você perceber que 80% dos seus animais são cachorro e 20% é porco, o mínimo que eu espero do meu algoritmo é que ele acerte, sei lá, 81%. Porque se ele acertar 60%, ele é muito burro, porque era muito mais fácil eu chutar cachorro para todo mundo. Tudo bem? Então, um algoritmo que chuta cachorro para todo mundo tem uma acurácia muito melhor do que esse algoritmo aqui. Só que também tem o falso positivo, etc., que você tem que cuidar. É que nem olhar para o sistema solar que tem por aí e falar aquilo lá não tem planeta. Bom, é bem possível que vai acertar, mas... Se a maior parte não tem, você vai acertar simplesmente porque a maior parte não tem. Então, uma métrica, ou o inverso, se a maior parte não tiver, você ia errar porque a maior parte não tem. Então, existem alguns... Isso daqui é um classificador, isso que eu chamei, esse linear SVC, ele é literalmente um classificador. E se você for no SK Learn, ele tem um classificador burro. Eu não sei se a palavra é burro, bobo, algo do gênero, uma palavra provavelmente menos ofensiva, dummy classifier. E o dummy classifier, você pode usar, você pode pegar e importar ele aqui, que o que ele vai fazer é... Ele vai chutar, por exemplo, o mais... Ele fala aqui, olha, chutar o mais frequente. Ou chutar proporcionalmente. Então, ele faz esses chutes meio simples para a gente. Então, tecnicamente, o mínimo que a gente espera é utilizar um classifier ou um regressor básico bobo como esse, tem vários, tá? Tem para classificação, tem para regressão, dá para fazer para time series, dá para fazer para vários casos, uns dummies. E você tem que ser melhor que isso, porque se você for pior que isso, não serve para muita coisa, né? Então, você tem que ser melhor que isso e não pode gastar muito recurso. Não adianta o meu programa precisar de dias para ser 1% melhor de uma coisa que 1% não traz muito resultado, né? Aí também não adianta muito. Então, tem todo esse balanço, né? Dessa parte técnica, que você tem que ser melhor do que um ser humano e de algum dummy, né? Porque senão você usa uma heurística simples e é suficiente para o seu programa. E por outro lado, você tem que ver se aquilo faz sentido para a tua empresa, né? E a realidade é que muitas vezes você cria esses modelos, esses estimadores, etc. E eles são piores do que heurísticas, heurísticas simples. Ou às vezes eles empatam. Empatam, mas são mais rápido. Às vezes eles empatam e são mais devagar. Então, a maior parte das vezes falha. Demora para a gente chegar em um resultado que é vantajoso para a empresa, tá? Não é comum chegar logo de cara, não. Tá. Tá. Então, esse daqui era o primeiro exemplo do porquinho. Eu posso tocar um outro exemplo? Então, vai ser bem parecido, só para a gente mostrar isso um pouco mais como se fosse no mundo real. Perfeito, vamos lá. Pode ser. Beleza. Eu tenho aqui, eu só preciso pegar uma URI aqui que eu tenho. Eu acho que eu vou roubar e pegar essa URI de lá. Não tem problema, eu vou roubar. Lembra do Pandas que lia arquivos CSV? Então, é ele que a gente vai usar. Deixa eu dar um scroll down aqui para a gente ver mais bonitinho. É ele que a gente vai usar. Eu tenho aqui um outro notebook desse curso que tem aqui a URI bonitinha que eu vou utilizar para ler. Então, essa URI aqui, tá? Essa URI eu vou ler. pd.readsssv, essa URI. Devolve os dados. Esses são os meus dados. Eu vou ler as cinco linhas. Então, esses dados são dados de mentira, fui eu que gerei, tá? E você tem aqui cada um desses usuários, cada um é um usuário que acessou o meu site. Então, esse usuário aqui, que é o zero, né? Entre aspas, né? A primeira linha. Ele acessou a página inicial, ele acessou a página como o meu site funciona, o meu produto funciona, não acessou a página de contato e não comprou o meu produto. Então, se a gente der uma olhada no dados... Vou pegar um sample, tá? Cinco samples aleatórios. Então, eu tenho pessoas que acessaram tudo e compraram, pessoas que acessaram algumas páginas e não compraram, pessoas que acessaram algumas páginas e compraram... Tem de tudo. Tem meio que de todos os tipos de pessoas. E o que eu gostaria de saber é... Se a pessoa acessou tais páginas, será que ela vai comprar ou não? Porque, de acordo com isso, eu quero entrar naqueles chatos... Sabe aqueles pop-ups chatos que aparecem no meio da tela? Na hora que você menos quer, você tapa clicar no link e... Aparece e você clica no chat, né? Você só quer que aquele chat apareça se a pessoa não está entendendo o seu site e vai desistir, né? Você não quer atrapalhar a pessoa. Então, seria interessante abrir o chat só nessas situações, não na situação que a pessoa já está interessada no meu produto. Meu, que sensacional, tá? Estou bem que empolgado com vocês. De novo, é uma simplificação, tá? Esse problema é muito mais complexo, né? Que eu coloquei em 0 e 1s. A gente teria que colocar, por exemplo, a ordem que a pessoa acessou as páginas. Não, mas já é ótimo, assim, para entender assim, olha o quão próximo que a gente está de um caso real. Isso é muito fantástico. Então, é isso que eu queria trazer. Mas repara que, poxa, a gente está igual a antes. A gente tem o X, que são três colunas, e o Y, que é uma coluna. É o mesmo problema. Do jeito que ele está e do jeito que as variáveis foram colocadas, é o mesmo problema. Eu posso falar assim, olha, o X são os dados, as colunas Home, How It Works, perdão ao inglês, e o Contact. Perdão novamente, né? Que aos poucos eu assassino a língua. X.res para saber aqui. Então, a gente tem as três colunas. E o Y, que é o segundo lado, que é onde você vai usar o teste, etc. Ele é o dados. Era, chamava, chamava, chamava... Qual que era mesmo? Bots, né? Sei lá como fala também. Vai ser Bots agora. Então, beleza. É Bot. Beleza, esse é o Y. Vamos ver cinco elementos dele também, para ver que está direitinho. Está direitinho. Se eu tenho o X e eu tenho o Y, o que eu posso fazer? Treinar e rodar. Então, eu poderia... Não que vai funcionar, tá? Eu poderia fazer isso aqui, treinar. Então, eu vou copiar e colar lá embaixo, só para a gente ir mais rapidinho. Vou copiar. Lembra, a gente tem o X e o Y. O X e o Y. Então, eu treinei, treinei o meu algoritmo. Eu poderia testar, então, modelo ponto... Eu vou deixar na mesma célula, vai. Modelo ponto predict. Aí, eu tento prever o X e essas são as minhas previsões. E aí, eu posso chamar o accuracy score do Y com as minhas previsões. Isso é, eu comparo as previsões com o Y. E vamos ver essa taxa de acerto. Eu só vou multiplicar por 100 para que dê em porcentagem, tá? Vamos ver? 96%. Tá errado. Tá errado, né? Primeiro. Primeiro, porque tá errado mesmo, tá? E segundo, porque os dados foram gerados, eu gerei esses dados para que a gente tivesse um sucesso, tá? Então... Perfeito. Mas o que que tá errado aqui? A mesma coisa que eu discuti antes. Eu falei, olha, mas se eu treinar e eu testar com os mesmos valores, eu tô viciando o meu algoritmo. Perfeito, perfeito. Então, aqui eu tô treinando e testando com os mesmos valores. Então, o que eu tenho que fazer é... Eu tenho que, de alguma maneira, separar... Separar o treino e o teste. Adivinha o que que existe pra gente? Trem-Test-Split. Você passa o X e o Y e ele vai separar pra gente o treino X e o treino Y, o teste X e o teste Y. Eu espero que seja essa a ordem, porque eu sempre erro essa ordem desses caras. Treino X... Aí, eu acho que eu errei. Acho que é teste X. Tô dando uma roubadinha aqui na minha cola, tá? Treino Y, a ordem das variáveis é infernal aqui. Mas isso é uma coisa que a gente não aprendeu no Python ainda. Tu tá fazendo o resultado dessa função, train-test-split, vai ser... Boa. Boa pergunta. Vai voltar um array? O que que é isso? Boa pergunta. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente pode criar uma função, né? Eu posso fazer uma função, uma função que é... Que é retorna cinco números e ela simplesmente dá um return um, dois, três, quatro, cinco. Então, quando eu tô retornando esses cinco números, né? Quando eu vou chamar ela, eu posso fazer A, B, C, D, E igual retorna cinco números. E aí, ele já mapeia, né? Várias linguagens não deixam fazer isso, né? Muitas linguagens não deixam. Ó, vou imprimir o A aqui pra gente ver e vou imprimir o E, é o cinco, tá? Então, é verdade. Esse cara aqui devolve vários, diversos valores, né? Esses quatro valores. E aí, eu já atribuí a quatro variáveis distintas. Tá? Perfeito, perfeito. Beleza. Então, vou deixar... Vou apagar essa célula aqui, eu vou apagar pra ela não ficar no meio. Mas é isso mesmo. Então, eu tô devolvendo as quatro arrays, né? Se a gente olhar... Bom, aqui eu tenho que mudar agora, né? Bom, isso aqui é antes de treinar. Antes de treinar. Então, eu treino com o treino X, treino Y. E eu testo com o teste X e comparo com o teste Y. Aí, uma última pergunta antes de rodar. Esse trainTestSplit, essa função, ela é global? De onde é que ela tá vindo? Ela não tá vindo de lugar nenhum, não ia funcionar, né? SKLearn.TrainTestSplit, tá? Tem aqui, ó... ModelSelection.TrainTestSplit. A gente tem que importar ela. Obrigado. Já ia dar erro mesmo. Então, sklearn.modelSelection import trainTestSplit. Verdade. Sempre tem que importar de algum lugar. Básico assim, toda essa estrutura base vai estar no sklearn mesmo. Tá. Vou rodar e... 92%. Piorou, mas é um pouquinho mais realista, tá? Pelo menos a gente separou os dados de verdade, né? Se você olhar, por exemplo, olha o treino X, você vê que ele tem 74 colunas agora. Então, a gente pode imprimir até mais bonitinho. Eu acho que tem o shape direto. 74 por 3. 74 colunas... Desculpa, linhas por 3 colunas, né? E o teste X tem 25. Linhas por 3 colunas. Então, por padrão, o trainTestSplit ele separa aqui 25%. Se você olhar aqui, ele vai ter testSize. Por padrão, 25%. Tá? Então, essa é uma maneira da gente quebrar e validar o nosso modelo. Tem outras maneiras mais complexas, mas a gente leva um curso inteiro para falar das mil maneiras que tem, literalmente, tá? De validar. Pode falar. E aí, com isso eu consigo entender ou até induzir um caminho mais feliz para o meu usuário? Por exemplo, eu consigo extrair essa informação, tipo, ó, das pessoas que elas foram na Home, elas foram na... Desculpa, eu esqueci o nome das outras páginas, mas... Como funciona e contato. Funciona e depois contato. E aí, isso é o caminho da compra, por exemplo. Eu consigo extrair essa informação? Percebe que aqui, na maneira que eu modelei, que eu extraí as features, eu não extraí a ordem, né? Então, eu não sei se a pessoa foi primeiro para a Home, depois para o contato e para os Cloudworks. Isso aqui está qualquer ordem, né? Então, a partir daqui, eu poderia tentar induzir conclusões do gênero. Como essa pessoa... Como eu acredito que essa pessoa não vai comprar? Aí vem a pergunta... O que eu posso fazer com isso, né? Então, tem duas coisas que a gente poderia fazer com isso. Uma era tentar calcular a correlação de acesso a essas páginas com as vendas, tá? E aí, a gente poderia acreditar erroneamente que a correlação é causalidade. E aí, por isso, pessoas que acessaram a página de contato, né? Tendo acessado as outras duas, compram. Isso é uma correlação. A gente acredita que elas compram. Então, eu forço as pessoas a entrarem na página de contato. É aquilo que eu falei. Correlação não implica em causalidade. Então, não dá para ter certeza disso, tá? Tem que fazer uns testes bem complexos para fazer isso. A outra maneira de utilizar esse modelo do jeito que ele está, a maneira adequada, seria a seguinte... Então, beleza. Então, eu percebi que esse modelo é capaz de prever se uma pessoa vai ou não vai comprar, né? Com X% de acerto. Dado que esse modelo está simples e que os dados foram criados para isso. O que eu posso fazer é... Então, uma pessoa acessou o meu site e está numa página X. Eu calculo para ela essa previsão, né? Eu faço esse predict para ela. Alguns modelos, tipo o LinearSVC... Deixa eu ver aqui se o LinearSVC tem. Eu não lembro. O SKELEARN, o LinearSVC... Eu acho que ele não tem probabilidade. O PROBA... PROB... PRO, 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 PROBA... Não, não tem. Alguns deles têm uma probabilidade. Então, ele te fala ainda... Olha, eu acredito que é 77% a probabilidade de comprar. Então, você pode usar um threshold um pouco diferente aí. Legal. Então, dado isso, qual é o experimento que eu poderia fazer? Então, eu coloco um experimento em produção. Se a pessoa acessar as páginas e eu julgar que ela não vai comprar... Para metade das pessoas, eu mostro um formulário de chat. Para outra metade, eu não mostro. Então, eu estou fazendo um teste de um randomized control group... Eu nunca lembro a frase certa, né? Randomized Controlled Trial, tá? É isso que eu estou fazendo. Um teste controlado aleatório, algo do gênero. Então, eu estou dividindo os meus usuários em dois grupos. E para algum deles dando um comportamento do meu site e para outros dando outro comportamento, né? Como se fosse um teste AB. E aí, eu vejo se tem diferença no resultado desses dois. Se tiver, então legal. Aí, eu posso jogar fora o teste e fico com essa feature. Se o resultado for que quem eu abri o chat deu a mesma coisa de vendas no meu site, então joga fora a feature porque não está servindo para nada. Então, seria isso. É engraçado porque tudo isso era feito de forma manual no passado, né? Não que eu acho que não exclui ainda o tato do ser humano, mas numa escala gigantesca com milhões de acessos e milhões de páginas, meu, chega uma hora que não dá. Tem que usar isso. E quem usar isso vai sair na frente com certeza. Com certeza, né? Pega o caso do Netflix com aquelas automatizações deles, né? Eles automatizam todo esse processo. Então, ele vai automatizar, gerar os thumbnails, né? Então, ele gera o thumbnail do filme baseado em, sei lá... Imagina que ele tem 10 imagens e 10 fontes e formas de colocar o título ali no thumbnail, né? Então, ele faz essa mistura, coloca tudo, tenta calcular o que está acontecendo e à medida que vai vendo o que vai acontecendo no experimento, vai tomando a decisão de qual thumbnail vai ser melhor para uma pessoa ou para um tipo de pessoa ou outro tipo de pessoa. E aí, do jeito que a gente está fazendo aqui, são comandos manuais. Então, obviamente, deve ter uma forma de isso ficar sempre em formato de sistema, vamos dizer assim, sempre ficar se retroalimentando e melhorando seus resultados sem ninguém tocar, correto? Com certeza. Esse modelo que a gente está usando, que é o Linear SVC, que tem diversas limitações. Primeiro, ele é um modelo Linear. Então, ele só é capaz de aprender comportamentos lineares. Então, à medida que a gente estuda Machine Learning, etc., a gente vai ver que... Deixa eu jogar esse cara aqui para baixo. Não, não é para cima, é para baixo. Pronto. A gente vai ver que no próximo aula, por exemplo, deste curso, a gente vê um conjunto de dados que o comportamento não é linear. Aqui são as pessoas que venderam um produto e que não venderam. Então, não é uma linha, certo? Isso daqui é uma curva, né? É uma curva. Então, essa curva aqui, que sei lá, é terceiro grau, alguma coisa do gênero, um Linear SVC não é capaz de aprender isso. Um algoritmo, um estimador linear não é capaz. E até tem um pouquinho mais para frente, eu acho que eu tenho esse gráfico aqui do Linear SVC. A gente faz isso durante o curso. Isso, isso aqui é o Linear SVC aprendendo. Essa é a reta que ele traça. E esses pontos roxos e os amarelos que estão aqui são os que fazem diferença. Quer dizer, ele não aprendeu porcaria nenhuma, não aprendeu nada. E aí, você vai otimizando e usando algoritmos não lineares para aprender isso. Então, voltando lá para a sua pergunta, então, primeiro, a gente tem que ir vendo outros tipos de estimadores para ser capaz de melhorar o nosso algoritmo. Então, o Linear SVC é bem a casquinha. E esses tipos de modelos que eu estou mostrando são modelos que você treina e depois usa. Então, você não vai ficar treinando toda hora. Você não treina toda hora. Entrou um usuário novo, você retreina. Esse algoritmo não costuma funcionar assim, esses algoritmos. Fica cozinhado ali o comportamento. É, você roda o modelo, você treina o modelo, viu que valeu, ah, legal, acho que vale a pena deployar esse, você deploia e você fica usando ele com vários predicts. Predict, predict e predict. Daqui a um mês, você roda de novo, gera um modelo novo, sei lá há quanto tempo. É claro, você pode automatizar esse processo para rodar toda semana, toda noite, seja lá quanto for. Mas existe outra categoria de algoritmos de Machine Learning e de Inteligência Artificial que são os Reinforcement Learning. E os de Reinforcement Learning, eles... Os de Reinforcement Learning são live. Então, à medida que você está jogando a coisa ali, ele está aprendendo e já está adaptando o modelo dele e sendo capaz de prever coisas baseadas naquilo que ele acabou de aprender. Então, esses não precisam desse tempo, dessas duas fases separadas em geral. Que sensacional. E é uma outra área do Machine Learning, literalmente. Com suas vantagens e desvantagens e crescendo cada vez mais hoje em dia. Beleza. Então, acho que era um pouco disso, sabe? Então, com isso, realmente, a gente viu, olha, o basiquinho... Só o básico é... Mas o básico é a estrutura de muita coisa, pelo menos de classificação. É separar os nossos dados em conjuntos menores. Por quê? Para evitar o vício. Então, eu tenho que separar em treino e teste. Como eu separo em treino e teste, a gente viu uma maneira. A gente na Alura tem um curso inteiro de 10 maneiras e existem várias outras maneiras de separar cada uma com sua importância. Cada uma tem seu sentido. Aqui, por exemplo, se eu rodar de novo... Rodei de novo. 96. Como assim? Então, existem algumas coisas que dá para melhorar aqui. Isso daqui ainda está sendo influenciado por aleatoriedade. A gente provavelmente não quer isso. Então, tem várias coisas que dá para a gente melhorar que a gente vai vendo durante o curso. A primeira aula é aquela que a gente falou do porco e do cachorro. A segunda, a gente fala disso e da aleatoriedade. Depois, a gente discute essa questão da linearidade. A gente discute a questão das dimensões. Eu citei para você sobre... Aqui, a gente tem uma dimensão, a gente tem três dimensões no X. Três dimensões, visualizar três dimensões, a gente até consegue visualizar. Mesmo um plot, a gente conseguiria na visualização. Mas aí, depois colorir para sinalizar a quarta dimensão aqui, começa a ficar mais complicado. E isso porque a gente tem quatro. Com cinco dimensões, com 15 dimensões, com 25, super difícil. Então, a gente tem um curso que toca esse assunto, que fala redução de dimensionalidade. Como é que eu pego um conjunto de dados com uma dimensionalidade enorme, seja para visualização, seja para treinar os meus algoritmos. Porque quanto mais coluninhas a gente tem aqui, mais diversas complicações que surgem. Tanto de lentidão, quanto de pequenos desvios errados, de vícios que aparecem. Então, a gente discute isso aqui e discute mais a fundo em outros cursos de novo, porque a gente está aqui introduzindo. E depois a gente vai para outros tipos de algoritmos, como a árvore de decisão, que geram coisas mais interpretáveis. Alguns algoritmos de Machine Learning são difíceis de interpretar a olho nu. Aqui na árvore de decisão, muitas vezes ela é interpretável. Então, eu posso ver aqui que, por exemplo, se o preço de um carro for menor que 60 mil, então vem para cá. Se o preço de um carro é menor que 40 mil, então vem para cá. O carro será vendido no meu site. Se o preço do carro for maior que 40 mil, e aí ele analisa aqui uma outra diferença, até 40 mil vai ser vendido. Então, na verdade, ele está falando que menor que 40 mil vai ser vendido. Porém, se tiver entre 60 mil e 240 mil, ele vem para cá. Se for menor que 100 mil, não vai ser vendido. Então, você começa a analisar de acordo com o preço, desculpa, aqui a quilometragem. E a quilometragem, se o seu carro vai ou não sabe ser vendido em um site. Então, será que um produto que colocou no meu site e o preço que a pessoa está querendo vender... Imagina, estou querendo vender o meu carro por 100 mil. Será que vai ser vendido ou é melhor eu avisar o usuário? Olha, 100 mil é muito. Eu acho que ninguém vai comprar o teu carro por 100 mil. Você não quer colocar mais barato? Então, essa árvore aqui consegue justificar para a gente o porquê que ela acha que a classificação é uma ou é outra. E hoje em dia, com todas essas discussões válidas sobre os preconceitos e os bias que os algoritmos podem ter e têm, é muito importante que a gente entenda por trás o que está acontecendo para que a gente tente evitar essas situações. Perfeito. É uma forma de um ser humano comparado a uma inteligência artificial que tem a sua limitação de processamento de dados. Então, é uma forma do ser humano conseguir entender o output desse machine learning. Pois é. Muito interessante. Legal. Porque existem, imagina, existe o caso clássico dos Estados Unidos, esqueci o nome do projeto, que julga-se uma pessoa que está sendo julgada no tribunal por um crime pequeno. Eu não sei dizer exatamente o caso, está por um crime pequeno, se ela vai ser reincidente ou não. E de acordo com isso, o que o algoritmo disser, a pessoa vai para a cadeia ou não vai. Ou ela fica solta, faz serviço comunitário, alguma outra coisa. Eu com certeza estou falando isso de maneira errada. Tem detalhes aí melhores. Mas é algo do gênero. E é óbvio, encontraram bias e preconceitos de raça, etc., nesse algoritmo. Então, é super delicado. É importante a gente entender o que está acontecendo de errado para a gente tirar esse bias desses algoritmos. Muito bom, muito bom. Então, acho que isso daqui dá para ter uma ideia. Esses são os algoritmos de classificação. Mas da mesma maneira que a gente classificou entre 0 e 1, e que se exploda o que é 0 e 1, pode ser spam ou não spam, pode ser cachorro ou porco, pode ser vende ou não vende, pode ser fraude ou não fraude. Poderia ser 0, 1, 2. Poderia ser 0, 1, 2, 3, 15. Poderia ser descobrir o preço de um apartamento entre 0 e 1 milhão. Poderia ser quais são os grupos de usuários que vão passar em uma prova versus... Aí é a classificação de novo. Poderia ser agrupar usuários do meu site por tipo de gostos musicais. Então, poderiam ser diversos tipos de conclusões. Todos eles vão seguir meio que esse tipo de padrão de execução. Então, por isso que o pessoal está com muita sede por ter dados, por ter uma base de dados, porque dá para treinar melhor esses modelos, correto? Com certeza. Porque virou uma febre, né? Virou uma febre ter os dados. Todo mundo tinha dados antes, mas agora ficou... Um bom tempo já ficou uma febre de um jeito diferente, né? Com certeza. É fundamental ter os dados e... E mesmo assim, a gente não tem garantia de que vai sair alguma coisa. Quantas vezes... A gente tem aqui dentro da Alura mesmo, né? Quantas vezes nos últimos, sei lá, 5 anos eu testei tantos algoritmos e não consegui. De novo, não porque o algoritmo é ruim. Por dois motivos. Um, não sou o maior expert da área, tem gente que manja muito mais do que eu de tudo no mundo inteiro, né? Mas o principal motivo por quê? É difícil. Não é fácil fazer a coisa funcionar, tá? Você precisa ter muito dado, dado que tenha aquela informação que você precisa e de todos os projetos que eu já testei, o primeiro de grande sucesso foi o recomendador. A gente tem um recomendador de curso dentro da Alura, então, à medida que você vai fazendo o curso, a gente vai recomendando próximos cursos para você. Massa! E esse, a gente conseguiu algum resultado interessante de que a pessoa faz mais curso, termina mais cursos por ela estar utilizando esse recomendador. Então, mas foi o primeiro que realmente trouxe. A gente olha, as pessoas estão fazendo mais cursos e estão trazendo mais resultado, tanto para os usuários quanto para a gente. Mas, de novo, isso depois de falhar várias vezes em várias perguntas que a gente queria responder e não conseguiu responder. Eu acho que é até normal como qualquer área também, né? Principalmente uma área super nova como essa. Com certeza, é. Mas é um pouco diferente da engenharia de software, talvez. Talvez, talvez, talvez esteja errado. Mas, em geral, quando a gente vai desenvolver um software, a gente vai meio que falar, beleza, é possível, certo? O Machine Learning, por exemplo, eu gostaria de saber antes de começar a criar um curso, isso é, antes de um professor ou uma professora investir horas e horas e dias de tempo na criação de um curso, eu gostaria de saber se aquele curso vai ser um sucesso ou não. Não financeiro, mas de qualidade, né? Porque eu vou investir um tempão e dinheiro para criar um curso que a qualidade é ruim, não vai... É super ruim isso. E tentamos já de tudo que é jeito e, por enquanto, nada. A gente não conseguiu encontrar modelo que descreva isso. Só umas coisas muito óbvias, sabe? Coisas muito óbvias. Ah, um curso que é avançado e tem menos de uma hora de vídeo. Provavelmente vai dar super errado. Então, algumas coisas muito óbvias aparecem, mas de resto não conseguimos. Não temos dados que descrevam isso para a gente. Então, Shougui, agora que a gente teve uma introdução de Machine Learning, qual é o próximo passo que uma pessoa pode dar da pessoa que mergulhou nesse assunto de inteligência artificial? O que falta para ela colocar no leque dela? Legal. Então, se a gente for lá na Alura, na área de cursos de dados e Data Science, e de dados em geral, de acesso a dados em geral, você vai ver lá na parte de Data Science, a gente tem também Data Visualization. Então, a gente viu Machine Learning, a gente falou um pouco de Machine Learning, falamos de Data Science e tem Data Visualization. Mas, de novo, lembrando, dentro de Machine Learning tem várias coisas, várias coisas que a gente não falou, por exemplo, processamento de textos, em escrever, criar resumos automáticos de textos, categorias de textos. Em Data Science fala bastante de estatística. Em Data Visualization, como a gente visualizar esses resultados, mostrar resultados, e de maneira a não induzir mentiras, provavelmente, a gente não quer induzir mentiras, e a contar histórias que fazem sentido de uma maneira fácil a serem compreendidas, essas histórias sejam fáceis de serem compreendidas. Então, existe uma área de estudo, que é a Data Visualization, que é super legal, e é importante a gente ter algumas noções também, pelo menos umas noções básicas aqui, e depois, à medida que você quer se aprofundar, você se aprofunda, claro. Show! Então, é a próxima aula dessa playlist, e é a última aula dessa playlist. Então, vamos lá? Beleza! Então, show! Então, para você conferir a aula de visualização de dados, é só clicar aqui. Fechado? Valeu!